Talvez agora, atenção, largada para o décimo e último páreo do programa e Banknote no chicote, vai tomando a ponta, vai sendo atacado por fora pelo nosso líder. Banknote tem um corpo, nosso líder em segundo, avança diligente, sobre emotional dream, contorna a curva do campo do Flamengo, vão em direção a reta oposta e Banknote tem dois e três corpos, o número quatro é nosso líder em segundo, lá por fora o 10, diligente, tomou a terceira, avança, exime o corredor, tenta a quarta e a terceira, emotional dream em quinto, afastado Tchaikovsky, luta com a Embick pela sexta, por último vai Johnny Thunder, vão terminando a reta oposta, vão entrar pela grande curva e o Banknote segue, mandando no par, imprimindo o ritmo vivo, exime o corredor de golpe, tomou a segunda colocação, nosso líder em terceiro, dirigente na expectativa em quarto, em quinto vai emotional dream, embolados, três competidores lutam pela sexta colocação, entraram pela grande curva e o Banknote segue, mandando no par, o tiro mais, quatro e cinco, lá por fora, exime o corredor em segundo, avança lá por fora o competidor diligente, tenta a terceira, a Embick vai ficando para a última colocação, em quinto emotional dream, vão cruzando a seta dos últimos oitocentos, e floreando na frente agora o competidor número três, Banknote, exime o corredor, avança lá por fora, o dirigente, como na última, de galope, tomou a terceira colocação, cruzaram a seta dos últimos seiscentos, contorna a curva de chegada, entram pela reta final a seiscentos do espelho, o Banknote tem dois e três corpos, avança a dirigente, pegado de canhota juntamente com o exime o corredor, a quatrocentos e cinquenta do espelho, o dirigente vem aí, vem tentar a primeira colocação, mas o Banknote apanha e resiste, Tchaikovsky pelo meio de raio, começa a boa atropelada, a trezentos do espelho, ponteia a Banknote desde o larga, aqui por fora Tchaikovsky avança, vai avançando pelo meio dirigente, três animais brigam pela primeira, o Tchaikovsky vem engrenado, ele vai dominando, vai sacando cabeça, pescoço, meio corpo, um corpo de vantagem, a Embick vem aqui por fora com a ação para brigar pela segunda, firme e fácil na ponta Tchaikovsky, vão se aproximando do vencedor, cruzam a faixa final Tchaikovsky, a Embick, dirigente, Banknote e os demais, uma boa noite a todos e até amanhã.